Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e a proposta desse vídeo é te ensinar uma técnica muito simples para fazer a bateria do seu smartphone demorar muito para acabar, em alguns casos até dois dias. Se você gostar desse vídeo, por favor, ajude o canal tocando em inscrever-se aqui abaixo para quem sabe a gente alcançar a marca de 100 mil assinantes. Eu garanto que você vai gostar do meu conteúdo toda semana. A técnica não é através da instalação de nenhum aplicativo, ou seja, poderá ser aplicada em qualquer dispositivo ou na maioria dos dispositivos que tem um sistema operacional Android. O Android ou qualquer outro sistema operacional precisa de uma quantidade mínima de energia para permanecer ativo, ou seja, mesmo se a tela do smartphone estiver desligada, vai consumir bateria. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que a quantidade de energia que é consumida da bateria é muito superior ao que seria necessário para o sistema permanecer ativo mesmo com a tela desligada. Isso acontece porque muitos processos e aplicativos estão constantemente sendo executados em segundo plano e muitos desses processos poderiam ser finalizados, economizando assim a bateria do seu smartphone. A técnica para dobrar o tempo da bateria consiste em gerenciar de forma manual a sua utilização, com um recurso que vai eliminar vários processos e aplicativos que estão rodando em segundo plano. Dessa forma, o que será consumido de bateria será apenas a quantidade mínima para o sistema permanecer ativo e rodar alguns aplicativos quando você executar. Bem, a aplicação desse método é bem simples. A gente não utiliza os nossos aparelhos 24 horas por dia. Tem momentos que deixamos eles de lado e é nesse momento que você vai aplicar essa técnica. O que devemos fazer é ativar o recurso de economia de bateria para que nesse momento que ele não estiver sendo utilizado, somente o mínimo de carga seja consumida. Para ativar esse recurso é bem simples. Nos aparelhos da Samsung, você deve tocar em configurações, depois em manutenção do aparelho, em seguida em bateria, tocar em máximo e depois em aplicar. Observe que a Samsung, após ativação do recurso, mostra que a bateria vai durar 65 horas e 27 minutos, seu aparelho ficar inativo e consequentemente umas 40 horas se for utilizado de forma moderada. Você vai continuar tendo acesso ao Facebook, WhatsApp, Gmail, fazendo ligações, tudo isso consumindo pouca bateria. Para sair do modo de máxima economia de bateria, é só acessar a barra de notificação e tocar nessa opção. A dica de hoje foi essa, espero que você tenha gostado e nos encontramos como sempre no próximo vídeo.